Caminheiro Faça a parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva este recado meu Por favor diga pra mãe Selar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo E o finado pai me deu O meu cachorro campeiro Meu galo índio brigador Minha velha espingarda E o violão chorador Oi, caminheiro Me faça este favor Caminheiro diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu formar os estudos Vou deixar tudo Volto pra lá Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Eu por favor da minha Kombin field